Olha só, como você conferiu aí nas imagens externas, esse aqui é o Shopping Paris e nós estamos no primeiro piso, aonde existe a loja da MDL. Essa é uma das melhores lojas que você vai encontrar aqui no Paraguai. Uma das melhores, não, a melhor loja em termos de iluminação e produtos, peças de acabamento para a sua casa, que é o Fashion House. Eu fiz questão de gravar aqui no corredor para vocês verem o tamanho disso. Olha, aqui a gente chegou e aqui segue o corredor, na verdade é um L gigantesco, onde fica a MDL, soluções em iluminação, e aí em seguida já tem, complementando o que faz parte da MDL, a Fashion House. Olha só o tamanho disso aqui. Então é um L que fica aqui no primeiro piso do Shopping Paris. Tem estacionamento, conforto, segurança e as lojas climatizadas. E a gente vai estar entrando para mostrar um pouquinho de tudo isso para vocês. Vem comigo? Quando você entra aqui na MDL, você perde o juízo, né? Eu pelo menos perco. Olha a variedade de produtos de acabamento que você tem para a sua casa. Essas torneiras maravilhosas. Dourada, dourado fosco, cobre, marrom, preta, preta fosco, prata. Olha as banheiras que tem aqui. Olha a quantidade de peças diferentes. Na verdade, isso aqui é o maior showroom de acabamento que você encontra aqui no Paraguai. E os produtos são de primeira linha. Você encontra peças modernas, peças arrojadas, na linha clássica. É uma infinidade absurda de torneiras, de cubas e de peças que você precisa para deixar sua casa mais bonita, mais elaborada, mais sofisticada. Olha só essa peça. Olha o luxo disso. Mas a gente ainda vai mostrar em detalhes isso. Agora eu quero que vocês me acompanhem, na verdade, aqui no showroom da MDL Iluminação. É um parque de diversão de muito bom gosto. É uma loucura tudo o que você encontra aqui. Eu já tinha visitado o outro no Shopping Box, esse aqui no Shopping Paris. Olha só a variedade, o tamanho desses lustres de cristais. Tem uma linha mais moderna, como são esses, sextavados. Tem essa outra linha que é clássica, em tamanhos diferentes. Olha a variedade disso. Não é de enlouquecer. E aí, aqui também eles têm o mesmo setor que tem lá de louças, talheres e cristais. São peças super bonitas que a gente já mostrou. Agora me diz o que é esse lustre, Simara. Deu um jeito de colocar isso na minha casa. Eu fiquei apaixonado. Olha o tamanho. O meu pé direito cabe, né? Comporta. Mas se bem que você pode montar isso aqui de maneira diferente. Olha a beleza disso. Não tem nada e tem tudo. Eu, pelo menos, fiquei apaixonado. Agora, olha essas peças no dourado. Olha que composição. Olha o trabalho disso aqui, de design. Lembra as produções do Hans Donner, né? E aí, olha isso aqui. Olha essa outra peça. Dessa maneira, tá super bonito. Se bem que você pode comprar três, quatro só desse ou desse. Você vai fazendo suas composições do jeito que você gosta. Olha essa luminária aqui. Uma coisa retrô. Olha que coisa bonita. E aí tem dois tamanhos. Fiquei impressionado. Agora, me diz o que são essa produção aqui também. Olha isso. Formatos diferentes nesse material fosco que dá um super efeito. Eu fiquei impressionado. Impressionado. Isso aqui também é uma coisa incrível. Isso aqui acabou de chegar. Olha só o estilo disso. Peças diferentes. Tem esse cristal cestavado. E isso aqui, não sei se dá pra ver. Mas isso aqui são mini cristais. E eles são feitos à mão. Isso aqui é uma peça artesanal. Olha o luxo dessa peça. Não é maravilhoso? O cobre. Eu sou apaixonado por cobre, né? E isso está em alta. Na moda, na decoração e nos acessórios. Olha essa produção aqui em cobre. Olha que peças lindas. Olha só essa bandeja. Tudo isso você encontra à venda aqui. Esse lustre aqui também, quando eu vi, eu falei, gente, o que é isso? Olha o luxo disso. Isso aqui foi inspirado na Tina Turner. Na verdade, o nome dele é Turner. E o mais interessante. Você está vendo isso? Aí você pode ir trabalhando. Você vai mexendo isso aqui e você pode mudar. Olha. Olha como você pode deixar ele. Ou pode só virar uma peça e as outras ficarem. Você vai trabalhando como você quiser. E tem nas duas versões. No preto e no branco. Essa aqui é uma outra produção que a gente vai mostrar para vocês também. Que ele tem diversos modelos. Tem o pendente único. Tem peças de três. E tem essa peça aqui, que é uma peça maior. Olha só que peça luxuosa. Também é uma peça de design, né? Ele é preto, marrom, fosco por fora. E por dentro ele vai numa linha de dourado. Olha que peça bonita. Dá a impressão que está solto, né? Sozinho. Isso aqui também é outra peça super bonita. Olha que coisa bonita isso. E aqui nós temos essa produção, essa mesa maravilhosa também. Que, como eu disse para vocês, toda essa linha de louça eles têm nas duas lojas. Louça, talheres e cristais. E aqui nós temos uma produção no cobre também. Olha que coisa bonita. Então você tem dois endereços aqui no Paraguai, né? No Shopping Box, que a gente já mostrou para vocês. Aqui nós estamos no Shopping Paris. E vale relembrar mais uma vez. Aqui no Shopping Paris, é no primeiro piso. E aí você encontra estacionamento amplo, confortável, ar-condicionado. A loja abre, inclusive nos domingos. Olha esse espaço. Me diz. Isso aqui merece uma visita. Na verdade, sua casa merece os produtos que você encontra aqui. Iluminação e a linha de acabamento e também peças de decoração. Antes de você escolher os produtos, né? Para finalizar a sua obra, traga o seu profissional até aqui. Porque você vai ficar impressionado com a variedade, com a qualidade e com os preços. Que também é importante. Você vai deixar a sua casa com cara de revista e por um preço pequenininho. Tudo isso você encontra aqui na MDL. E aí E aí E aí E aí